Nós mulheres temos uma mente cíclica, nós temos um coração cíclico, nós temos uma libido cíclica. Isso significa que toda a nossa estrutura complexa, toda a nossa estrutura de sentimentos, pensamentos, energia, energia sexual, estão de acordo com a nossa ciclicidade. Eu não posso, como mulher, esperar ser a mesma coisa todo o mês. Eu não posso, porque eu vou mudando. A lua, ela vai enchendo e ela se torna cheia. No momento que ela se torna cheia, ela já começa a minguar e vai diminuindo, diminuindo, até se apagar completamente. E depois ela começa tudo de novo. Esse é o feminino, movimento. Por isso que algo maravilhoso, algo incrível para nós mulheres é se movimentar. Movimentar os nossos quadris, rebolar, dançar. Movimentar essa energia ajuda demais a nossa ciclicidade e o transbordamento da nossa energia cíclica. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer também para a gente é o seguinte. Vocês não têm ideias. Eu já tive mais de 500 alunas. Vocês não têm ideia de quantas mulheres que voltaram a menstruar, mesmo tendo ovários policísticos, mulheres que já tinham histórico de não menstruarem mais há anos, seis anos, três anos. Voltaram a menstruar pelo simples honrar da sua ciclicidade. E eu ensino isso sempre para as minhas alunas. Respeite o seu ciclo. Veja o que ele quer te dizer. Observe que nuances sobre você mesma, que sombras, que pontos cegos que você não estava vendo sobre si mesma. Um grande material de autoconhecimento para o nosso feminino, para nós como pessoas, como seres humanos, como mulheres, está no nosso ciclo. E isso é uma bênção. Benção.